Mas o de pé do meu achar não vou dizer quem é Quem me vinga da mão, diga, fica de quem é Mas o de pé do meu aché, não vou dizer quem é Quem me vinga da mão, diga, fica de quem é Mas o de pé do meu aché, não vou dizer quem é Quem me vinga da mão, diga, fica de quem é Mas o de pé do meu aché, não vou dizer quem é Quem me vinga da mão, diga, fica de quem é Mas o de pé do meu aché, não vou dizer quem é Quem me vinga da mão, diga, fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão do que fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão do que fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão do que fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão do que fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão do que fica de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão de um gafiga de quem é Quem me vinga da mão de um gafiga de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão de um gafiga de quem é Quem me vinga da mão de um gafiga de quem é Mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mão de um gafiga de quem é